E aí eu atendi o bicho O que é assim? Eu nem as contas que conheço todos É um lugar que eu já não farei aqui Não é que é bem embaixo do dedão a gente... Segura aqui Nem tudo que se tem É só por respirar O sol que cai a noite Que dia vem te encontrar Mas tá nada Prefiro me explicar Mas se quiser eu minto Não posso te exclamar Pergunta sem sentido Não se viver demais É se ocupar Ele tá cansado ou não? Ah, não pô Bora, bora Falta só mais nove Eu tô nove, né? Tô com cara de cansado?